É o mundo matado com as dragadistas da Cato da Foto! E agora vamos conjugar o público, vamos conjugar o público para uma salva de palmas a esses pilotos que estão aqui. Vamos lá, quero ouvir! Valeu, obrigado pela colaboração dos pilotos e o registro deste momento importante aí. Obrigado!